Na linguagem de hoje, ela é popozuda, mas no passado chamavam de rabuda. Quando as coisas mudam, apagam o passado, agora é moderno, o rabetão sarado. Quando as coisas mudam, apagam o passado, agora é moderno, o rabetão sarado. Chegou a sua vez, não tem pra ninguém um pino rabetão. Se joga e vem, chegou, chegou a sua vez. Não tem pra ninguém um pino rabetão. Se joga e vem, vem de alma tranquila, e deixa o tempo passar. Se joga no funk, e pode balançar. Vem de alma tranquila, e deixa o tempo passar. Se joga no funk, e pode balançar. Tá tudo liberado, na palma da mão. Se joga no funk, com esse rabetão. Tá tudo liberado, na palma da mão. Se joga no funk, com esse popozão. Olha aí, tá tudo liberado, na palma da mão. Se joga no funk, com esse popozão.